Hoje, às sete e meia da noite, acontecerá mais uma edição do evento Um Dedo de Prosa, que terá como tema principal a contribuição das tradições africanas para a cultura. Esse projeto visa trazer visibilidade à diversidade das culturas. O diretor cultural Bruno Gubert conta sobre a programação do encontro. Iniciou, na verdade, no ano passado, em março, onde a gente começou a realizar toda na última quinta-feira do mês esse encontro, que tem como objetivo debater vários temas culturais. Ele foi um projeto criado pela professora Leonice, junto com o Everaldo e a equipe de cultura do município, onde a gente chegou a uma conclusão, que seria toda a última quinta do mês, e que cada mês seria um tema específico cultural. A gente poder englobar os temas culturais que muitas vezes não são falados ou discutidos na sociedade brasileira, relacionados à cultura. E a gente tem vários temas culturais que muitas vezes não são debatidos ou não são realizados em alguns momentos ou eventos, e o Dedo de Prosa tem esse objetivo. Isso, ele é aberto para toda a comunidade que tem interesse em participar. Basta seguir aí as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no Departamento de Cultura. E o pessoal que tiver interesse em alguma ideia também para trazer como tema cultural para esse evento, basta procurar a equipe de cultura no Teatro Municipal para poder falar com a gente. E os artistas também culturais que têm interesse em participar, que venham fazer um cadastro com a gente para que eles sejam inseridos nas agendas culturais, não só do Dedo de Prosa, como de outros eventos que a gente vai estar realizando durante o ano. A gente inicia com o mediador falando sobre o tema, a gente pausa para uma apresentação cultural, retorna para ele poder concluir mais uma apresentação, e depois a gente abre em forma de debate para todo mundo poder contribuir ou até mesmo tirar dúvida com o mediador do evento. O Dedo de Prosa acontece hoje, dia 30, às 19h30, lá no Prédio das Semas, no Teatro Céu das Artes, que fica localizado ali na Avenida de São Paulo, de esquina com a Escola Tancredo, que tem como tema cultural a contribuição das raízes africanas para a cultura.